Iago, Copa do Mundo 2018, Brasil já está classificado para essa Copa do Mundo. Agora, eu queria que você fizesse uma avaliação, me parece que o time do Brasil para essa Copa é um time velho. Por exemplo, Daniel Alves, Marcelo, Miranda, como você avalia o papel, as chances do Brasil em 2018? Eu acho que o pop-it do velho, do pessoal mais experiente é válido, mas a gente tem que pegar também o que aconteceu. Aquele time da Espanha passou de promessa de vários anos para ganhar quando estava maduro. Mesma coisa com a Alemanha. Você vê que depois da Copa de 2014 que a Alemanha ganhou, metade dos jogadores se aposentaram, apenas alguns continuam jogando em alto nível mesmo. A Alemanha nem fez uma Eurocopa tão forte. E eu acho que o Brasil tem um time velho atrás, mas que também para mim é experiência. Porque na frente eu confio muito que se continuar evoluindo e como está hoje para melhor, Neymar, Gabriel Jesus e Felipe Coutinho, eu acho que é um trio de botar medo em metade dos times aí da Europa. Tanto que os três estão em grandes clubes, se não os maiores da Europa. E o que eu acho que para mim ainda que tem que acertar é o meu campo. Você acha que está indefinido? Está como? Indefinido. Ah, eu acho que é uma competição difícil de falar assim, porque ano passado mesmo a gente ganhou a Copa das Confederações em cima da Espanha. Ano passado não, a última Copa das Confederações. Ganhamos em cima da Espanha, que era a atual campeã do mundo. E depois fomos lá, foi o fiasco que vimos, 7x1. Mas eu acho que uma seleção que tem que tomar cuidado é a Bélgica, porque ela está de vários anos de promessa já para hoje um time maduro com De Bruyne e Hazard, por exemplo, em grande fase na Europa. E como eu disse, as seleções prometem muito quando jovens, mas é quando estão maduras que conquistam, assim como foi com a Alemanha e com a Espanha. Você acha que o Brasil chega forte para essa Copa? Acho que eu confio muito no Tite. Acho que o Tite, você vê que ainda no começo dele agora, ele já está com um jeito, com uma cara muito nova e muito boa. Ele pegou, botou o Gabriel Jesus lá e falou, ah, de lá ninguém tira. O menino está jogando bola demais, foi para a Europa, começou já fazendo muitos gols. Neymar está numa fase que não é dos melhores agora, mas sem dúvida vai ser um dos melhores do mundo, já é, né? Já ficou em terceiro no prêmio da FIFA, esse ano ficou em quinto. Mas acho que o Brasil tem uma equipe muito forte, só acho que precisa ainda achar um meio campo. É um meio campo que você fala que é o cara. Você acha que tem alguém aí que está jogando que não foi convocado ainda para esse setor do time e que será convocado? Nossa, agora para lembrar é meio difícil, mas... Você acha que falta alguém? Acho que ainda tem chance de aparecer alguém. Nesse setor? Acho que tem, sim. Os outros estão completos? Não, acho que a zaga, para mim, Marquinhos é alguém para já ir introduzindo como titular, porque é um futuro. Você sempre fala que a zaga está velha. Daniel Alves e Marcelo, não vejo agora alguém para substituir eles. Não vejo. O Felipe Luiz é um bom lateral. Para a reserva? Eu acho que para a reserva, o Marcelo para mim joga mais e eu quero ver o Douglas Santos também, que jogou a Olimpíada. É mais uma promessa, né? Porque não vem apresentando, pelo menos na Cereza Amazônia. Eles não vêm sendo chamados também, o Douglas Santos. E para mim um meio campo também que tem muita chance de estourar e acabou de ir para a Europa é o Wallace do Grêmio. Jogou muito na Olimpíada, entrou e mudou a cara do time. Esse pode aparecer aí como novidade? Sim, eu testaria. Conhecendo o Tite, eu acredito que ele vai testar também. Ok, então. Falou. Falou. Obrigado, Pedrão. Salata seguinte. Copa do Mundo, Rússia, 2018. Queria que você fizesse uma avaliação aí e apontasse aquele time que possivelmente, na sua opinião, será o campeão. Posso falar? Bom, eu acredito primeiramente no Brasil e unicamente também, talvez, por causa do Neymar. Eu acho que o Neymar é um cara que vai ser decisivo nessa Copa do Mundo. Então, eu acredito que o Brasil será campeão. Você acredita nesse jogador Neymar como fator decisivo dessa Copa? É um desequilíbrio. Desequilíbrio. Ele deve desequilibrar. Porque eu acho o Neymar hoje o jogador mais completo do mundo. Acima de Messi e Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo é um cara que ele pauta muito pelo físico dele. O Messi é aquele jogo de sempre que a gente conhece. Ele é espetacular, é maravilhoso. Mas eu acho que o Neymar está acima dos dois em termos de espetáculo do futebol. Repertório. Ele tem um repertório melhor. Muito maior. Ok, então. Valeu. Robi, Copa do Mundo, Rússia, 2018. Na sua avaliação, qual será o time campeão do mundo? É difícil dizer, mas os quatro que ficarão serão Brasil, Alemanha, Espanha e talvez Argentina ou França. Mas eu acho que eu vou jogar assim, chutar. Eu acho que é a Espanha. Você acha que está um time mais consistente aí? É, eu acho que sim. Esse ano eu acho que... Os times estão no mesmo nível. Eu não sigo muito as eliminatórias, assim, mas... Bom, ganhou da Argentina de 6 a 1, né? Então, eu acho que a Espanha tem grande chance de ser. Chegou a vez novamente, então, né? É, pode ser. Ok. Luke, Copa do Mundo, 2018, Rússia. Quer matar o moleque, rapaz? Na sua avaliação, quem será o campeão e por quê? Bom, eu acho que a Argentina vai ser campeã. Argentina. Por quê? Porque a Argentina é um time de tradição, é um time que sempre chega e tem um craque, tem um gênio no time e eu estou achando que essa Copa vai ser dele. Vai ser do craque, do gênio Messi. Então, eu acho que a Argentina vai ser a seleção campeã. Você não recebeu o recado? Ok. Valeu. Néstor, Copa do Mundo, Rússia, 2018. Vários favoritos para essa Copa, mas na sua avaliação, quem será aquele que ao final será declarado campeão? Surpreendentemente, quem vai ganhar essa Copa é a Espanha. Por que você acha isso? Porque ela tem muitos jogadores jovens que vêm jogando muito, por exemplo, Isco Asensio, e tem experiência. Ela reúne a soma das duas coisas que eu acho importantes, juventude e experiência. Experiência para botar ordem na casa. E juventude, por causa do físico, e hoje o futebol é muito físico. E ela tem qualidade técnica. Brasil, você acha que não chega lá? É um dos candidatos. Você só pergunta quem vai ser campeão, surpreendentemente, Espanha. Valeu, obrigado. Quem Gê, você foi um dos que acertou o time campeão da Copa 2014 no Brasil, um dos poucos. Foi eu e o Jacó, sim. Você e o Jacó, eu publiquei o vídeo lá, né? Isso. Agora, Copa do Mundo, Rússia, 2018. Eu queria que você me dissesse, na sua avaliação, qual time será campeão desta Copa. Olha, eu vou arriscar na Inglaterra. Na Inglaterra? Na Inglaterra. Por quê? Porque a Inglaterra também tem um time novo, né? Um time que foi formado, não é um time antigo. E segui o exemplo da Alemanha. Apesar da Alemanha também vir muito, muito forte, eu colocaria a Inglaterra e a Alemanha como vice. O Brasil é aquele ufanismo do brasileiro. Sempre acredito que o Brasil será campeão. Mas, dependendo de um jogador, ou de dois no máximo, eu acho que fica difícil. Bom, na sua opinião, é Inglaterra. Inglaterra. Pelo conjunto e pela formação de jogadores com bastante talento. E o conjunto, né? Então, isso vai pesar bastante. É isso aí, então, ok. Laerteiro, estamos aí nas vésperas de uma Copa do Mundo 2018 na Rússia. Na sua avaliação, qual será o time campeão dessa Copa? Eu vou de Argentina. Eu acho que o Messi já ganhou tudo o que ele podia, mas falta a Copa. E eu acho que essa Copa é da Argentina. É? É. Mesmo tendo perdido de 6x1 para esse país? Mesmo. Porque lá não revelou nada, não, né? Não, não revelou nada. Eu acho que... Não, é uma aposta, né? Sim, claro. E eu acho que o Messi vai fazer a diferença nessa Copa. Na passada, ele já foi o melhor. É essa que eu acho que tem grandes jogadores. Falta ter um... Que se forme um time, né? Que se tenha um entrosamento. E eu acho que durante a Copa eles vão conseguir isso. Belos jogadores não faltam para a Argentina. E o Messi, eu acredito que vai... Vai pesar. Chegou a vez da Argentina, então, né? Chegou a vez, finalmente. Ok, então. Falou. Julio, Copa do Mundo, Rússia 2018. Certo. Na sua avaliação, qual será o time campeão dessa Copa? Olha, Pedro, eu... Eu penso que se eu trabalhar dentro de uma lógica... E futebol, nós sabemos que não é lógico, né? Mas existe uma certa lógica. Você tem, por exemplo, seleções que têm uma organização que se mantém. Isso é muito importante num campeonato de curto prazo como esse. E a seleção que me parece mais consistente neste sentido é a Alemanha. Porque nós temos um Brasil... Um time, sem dúvida nenhuma, de qualidade... Um dos melhores times que eu conheço, sem dúvida nenhuma. Um dos melhores, por favor, não estou querendo comparar com grandes e outros eventos. Mas é um grande time, um dos grandes times que eu já vi do Brasil. Mas eu acho que ele tem um emocional, que não me satisfaz ainda, que eu não vejo na Alemanha. Será um obstáculo? Eu acho que pode ser um obstáculo. Do mesmo jeito que ele poderia ser, digamos, uma solução, um emocional que funcionasse de uma maneira organizada... Sim, mas eu tenho medo, por exemplo, do nosso ídolo. Eu tenho medo do Neymar. O Neymar, para mim, é uma coisa que me assusta um pouco. Porque enquanto a coisa corre bem, ele corre bem. Enquanto a coisa não está correndo bem, ele tem comportamentos que me assustam. E você pode imaginar, não é apenas sem Neymar. O problema não é sem Neymar. O problema é um a menos em campo. O problema é um time estável, porque o ídolo está estável. Eu não vejo isso na Alemanha. Nós jogamos, não digo contra o time C, não. Nós jogamos contra um time, não diria C. Nós jogamos contra um bom time da Alemanha. Mas o time da Alemanha ainda pode melhorar. Ainda pode ter um resultado melhor do que aquilo que nós íamos jogando contra o Brasil. Mas mais do que isso, do é que se pode ou não pode jogar melhor que aquilo, temos uma regularidade. Neste caso, Pedro, eu acho que essa Copa é da Alemanha. Novamente. Esta Copa é da Alemanha. Novamente? Esta Copa, para mim, é da Alemanha. Ok. Maurício, Copa do Mundo, Rússia 2018. Na sua avaliação, qual será o time campeão? Argentina. Por quê? Porque eu acho que ela tem um elenco subutilizado. Principalmente porque o técnico é um técnico limitado. Aí é necessária mudança. E eu organizando o time da Argentina, com o Messi em campo, se ele jogar o que ele joga habitualmente no Barcelona, eu acho a Argentina favorita. Como eu achava também na Copa do Brasil. Ali você já achava a Argentina favorita. Achava favorita. E a Argentina só não foi campeã, vamos lembrar, porque o Messi perdeu um gol feito na final contra a Alemanha. Senão ela teria sido campeã do mundo. Então eu acho que a Argentina, apesar de ela ter tido derrotas humilhantes, eu acho que a Argentina é um time muito forte e na hora que for a Copa para valer, ela vem com tudo. Argentina então? Argentina. Falou. João Pedro, qual time será campeão da Copa do Mundo, Rússia 2018? O Brasil. Por que você acha que o Brasil? O trabalho que o Titi vem fazendo aí pela seleção, ganhou a maior parte dos jogos, está indo super bem, a seleção jogando bem. Você acha que ele aguenta os grandes times aí, como a Alemanha, a Espanha? Aguenta, jogou muito bem contra a Alemanha, eu achei, pelo menos. Teve um jogo nas eliminatórias contra a Argentina, que jogou muito bem também, que o Messi não encostou na bola. Então acho que dá para ganhar essa Copa do Mundo. Chegou a vez então. Chegou. A posteridade, né? Acioli, um dos maiores psiquiatras de Campinas, diga para a gente aqui, quem será o time vencedor da Copa do Mundo, Rússia 2018 e por quê? Ah, eu hoje, está difícil, mas eu diria que a Alemanha é o time que está mais estruturado, está com mais tempo junto aí. Você acha que ela vai repetir 2014? Eu acho que sim. Acho que sim. O Brasil vai... O Brasil melhorou muito, mas acho que não vai ter condição de chegar... Não chega tanto. Não chega tanto, não. Se mantiver nesse ritmo, a gente tem chance daqui a quatro anos, mas não acho que é o Brasil, não. Está falado. Já com a Copa do Mundo, Rússia 2018, na sua avaliação, qual será o time campeão dessa Copa? Acho que o Brasil é um time bem forte, está sendo bem treinado, apesar que teve aquele revés e não fez...